Qual os juros pagos de um empréstimo de R$ 2.000,00 por 3 meses, a taxa de juros compostos de 5% ao mês? Então eu vou marcar aqui, R$ 2.000,00 por 3 meses, a taxa de quanto, pessoal? De 5% ao mês. O juros, tanto no simples quanto no composto, ele é dado por essa fórmula aqui. Juros é o montante menos o capital. Repetindo, juros é sempre o quê? Como é que eu acho os juros? É o montante menos o capital. E o montante é juros compostos, pessoal? Como é que a gente acha esse cara? Capital vezes o fator elevado ao tempo. Então, o montante vai ser igual ao capital, que é R$ 2.000,00. Qual é o fator da taxa de 5%? Aí o aluno já tem que ter essa malandragem. Pô, Marcão, se 3%, se 3%, vai pela lógica, se 3% é 1,03, por prova é tempo. 5% vai ser 1,05. Não é isso? 1,05 elevado a quanto? Elevado a terceira. Só que ele está pedindo, pessoal, na questão, os juros. E como eu acho os juros, pessoal? Agora eu não vou trocar ideia, não. Como é que eu acho os juros agora? Os juros é o montante é o montante tirar isso daqui para não confundir. O que vale é isso daqui. Montante menos o quê? O capital. Aí a galera tem que lembrar da tia Teteca. Vou colocar o valor em evidência. Vou fatorar isso daqui. Fatorar nada mais é que você tornar a expressão em forma de produto. Então, colocando aqui o 2.000 em evidência, eu consigo chegar na resposta. Vai ficar 2.000 que multiplica 1,05 ao cubo menos 1. Essa é a jogada. 2.000 que multiplica 1,05 ao cubo menos 1. Aí eu vou olhar na resposta aonde eu encontro isso daqui. A resposta, pessoal, só pode ser a letra C de casa. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do BASA e quer aprender matemática com método rápido e prático para passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso para o BASA, que vai te levar do básico até o mais avançado na parte de matemática. Então, já clica aqui na descrição, faça sua matrícula e venha para o seu próximo nível em matemática. Lembre-se, matemática é diferencial e não adianta. Se você quer passar, garantir a sua vaga, precisa mandar meia na matemática. Valeu? Tamo junto e para cima deles até as aulas do curso. Até lá.